Bem, eu quero, nessa oportunidade, manifestar o meu apoio à candidatura solidária, humanista do Patruz Ananias. Um militante que tem uma vida dedicada à construção de políticas sociais voltadas para os mais pobres do Brasil, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E eu não tenho dúvida de que, nesse momento, nós precisamos de pessoas com esse tipo, com esse perfil de compromisso. Nós estamos aqui hoje encerrando uma reunião muito importante, onde um grupo de economistas de Minas Gerais está dando seu apoio à candidatura de Patruz Ananias a deputado federal. Nós conhecemos o trabalho do Patruz, sabemos da importância de termos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pessoas comprometidas com as lutas sociais, com os interesses maiores do povo brasileiro, da soberania nacional, e tudo aquilo que nós tanto prezamos, que é a democracia e a busca continuada de um país melhor. Portanto, eu conclamo todos os economistas de Minas Gerais a votarem em Patruz Ananias para deputado federal. Eu voto no Patruz Ananias pelo compromisso histórico que ele tem com as políticas públicas sociais, com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, o compromisso com o país, com a honradez dele histórica. Por isso que eu estou com o Patruz Ananias. Voto e peço voto para deputado federal em Patruz Ananias. O Brasil vive hoje certamente um dos momentos mais difíceis e mais decisivos da sua história. Aumento da intolerância, corte de direitos e ascensão de valores que são contrários à tradição democrática. A juventude quer sonhar, a juventude quer trabalhar, a juventude quer viver. Por isso, não podemos deixar passar essa oportunidade de construir os nossos sonhos. Para deputado federal, Patruz Ananias.